O pessoal das armas aí, ó, Puglo XR7, uma sequência rápida, alimentando, ó, tá? Vamos fazer os disparos. Impressionante, dois segundos, dois segundos e meio, não precisa ter muita prática, hein? Bom dia das armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas. Alexandre Guima aqui mais uma vez com vocês, conforme prometido. Chegou o dia, né, meu? Vamos fazer o review da espingarda calibre 12 Ugro, tá? A XR7, gente, top de linha, meu, linda essa arma. Espetacular, né, ó, pra quem curte arma longa, né? Ela vem nesse case aqui, acolchoado, né, bonito, manual de instruções, certificado de garantia, né? Vem com miras aqui, top, né? Bom, vou fazer a apresentação dela, né? Vou trazer pra vocês esse review aí, né? Ela é fabricada pela Ugro, tá? Uma empresa turca, né, que está há mais de 100 anos no mercado. Embora seja pouco conhecida aí, né, no Brasil, a Ugro é uma empresa que traz aí uma excelente relação aí de custo-benefício, né, em qualidade aí e desempenho de suas armas, né? Não é à toa, inclusive, que a Ugro, ela faz todas as armas aí de alma lisa da Tcheca CZ, que é uma das melhores fabricantes de armas aí do mundo. E o modelo aqui, gente, XR7, é prova disso, né? Ela foi construída aí, né, concebida numa plataforma M4. O funcionamento dela é semi-automático no calibre 12, né? O calibre 12 gauge, um calibre forte, né? O cano dela é um cano de 18 polegadas, né? Os primeiros modelos que vieram pro Brasil vieram com um cano de 24 polegadas. E ela tem um show que também é escamoteável, né? E, além disso, ele vai permitir aí uma precisão melhor do armamento, né? Então, você vai concentrar melhores os balinhos aí que vão sair do gauge aí, né? Do calibre 12 gauge, né? Show de bola. Bom, ela possui uma capacidade aqui bastante generosa, né? São 11 tiros aqui na arma, né? Sendo 10 no carregador, né? No carregador maior, 5 no carregador menor. Um na câmara de disparo, tá? A câmara dela são a câmara de 76 milímetros, né? E esse... Ela possui um gatilho bacana, né? Não é tão suave, não. Mas é um gatilho gostoso. Dá pra você fazer um controle bacana aí dos disparos, né? Ela é montada numa estrutura bastante confortável aí, né? Com essa coronha telescópica, né? A coronha dela são três níveis aqui de tamanho, tá? Ela também tem essa soleira aqui de borracha, né? Então, vai permitir um conforto melhor aí e um controle de recuo melhor aí. Vai reduzir, né? Na verdade, aí consideravelmente aí o impacto inercial aí dos disparos. Permitindo aí um melhor controle de recuo, melhor aproveitamento aí, né? E consequentemente aí uma melhora na precisão do operador aí quando estiver atirando, né? Pra quem gosta de arma robusta, né? E com poder de fogo, com certeza aí a Ugro é uma excelente opção, né? O conjunto de mira delas, né, cara? Você tem o conjunto de miras aqui. Ele é ajustável, tá? Tanto na alça quanto na massa de mira, sendo ainda possível aí a remoção do suporte, né? Você pode remover ele, colocar miras aqui, outros tipos de miras, né? Então, ela tem trilho picatini pra tudo quanto é lado aqui. Então, fica fácil, né? Esse modelo possui, né? O trilho picatini no modelo militar estándar aí padrão 1913, né? O que vai permitir um acoplamento aí de itens, né? Como lanterna tática, laser e outros acessórios aí de preferência do atirador, né? Ela tem uma excelente ergonomia, né? Você pode ver esse cabo vela de borracha aqui, né? Bastante ergonómico, gostoso, né? Ele não é que ele tem aquela curvinha aqui e tudo, mas ele é bastante gostoso, né? Você tem uma ergonomia assim pra você fazer a empunhadura da arma, né? Você segura ele aqui, ele tem esse finger groove aqui, né? Mas esse espaço aqui, tem essa rabeta aqui no final também. Muito gostoso aqui pra você efetuar, segurar ela, né? E vai dar um conforto melhor aqui na hora de você efetuar os disparos aí, né? É uma arma muito boa, viu, gente? Tanto pra defesa residencial, né? Quanto pra... No meio rural, né? Deixa eu segurar ela aqui, olha só que delícia de arma, né, cara? Então é uma arma robusta, gostosa, tá? Você pode segurar ela aqui no handguard aqui, ó, no guarda-mão aqui, né? Gostosa, cara. Então ela tem a coronha, né? Pra você... Olha só, fazer uma... Uma boa... Uma boa empunhadura, né? Ela permite, né? Vou colocar aqui o... O carregador aqui menor, tá? Pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Ó, que delícia. Você pode tanto fazer uma empunhadura aqui no carregador, tá? Ele tem esse handguard aqui, ó, também, ó. Esse guarda-mão aqui. E aqui também, ó. Pra você fazer uma boa empunhadura, tá? Gostosa, cara. Uma arma bacana, tá? Uma arma bacana mesmo. Bom, vem com o sacapino aqui também, né? Vem com a chave Allen, né? Pra você fazer a manutenção da arma, né? Caixinha aqui, o show que já mostrei pra vocês, né? E é isso daí, gente. Bom, a gente vai... Vou passar as características dela também, né? Não falei, acabei não falando, né? Ela trabalha no funcionamento semiautomático, né? No calibre 12 gauge. A capacidade dela, já falei, né? É 10 mais 1, né? No carregador maior, no carregador menor, 5, tá? Ação por gás, né? O acabamento oxidado. O comprimento do cano são de 18 polegadas. Câmara de 3. Há uma lisa. Conjunto de miras reguláveis, né? E o suporte aqui escamonteável também. Bacana, né? Bonita, cara. Uma arma legal. Acompanha cinco chokes, né? E é isso daí. O kit de limpeza, maleta. Top. Acho que já falei tudo aí. Manuais, né? Bom, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá pro stand ver como é que a arma vai se comportar. Então, confere aí. Olá, família das armas. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos aqui no Portal das Armas. Alexandre Guima aqui, mais uma vez, com vocês. Vamos fazer o review operacional agora da XR7, né? A UGLO XR7 aqui na plataforma M4, né? E o carregador dela, dez tiros, tá? A gente tá usando a munição 3T, tá? Então, eu vou efetuar dez disparos aqui com ela, né? Vamos ver como é que a arma vai se comportar. Vamos ver como é que a arma vai se comportar. A arma, ela é gostosa, né? Ela tem um tranco forte, não deixa de ser uma calibre 12, né? Mas é gostosa. Ela ainda com um choke, né? Deixa a arma mais precisa, né? No caso da munição 3T, principalmente, né? Então, a soleira de borracha, né? Permite uma retenção melhor da inércia, né? Do disparo. Gostei da arma, cara, ó. Mesmo com 3T. Dá uma olhada no algo lá. Dá pra machucar bastante. Arma gostosa, a gente vai continuar dando tiro nela aqui. Carregar aí. ...das armas aí, ó. Púlculo XR7, uma sequência rápida, alimentando, ó, tá? Vamos fazer dez disparos. Impressionante. Dois segundos, dois segundos e meio. Não precisa ter muita prática, hein? Vamos lá. Rápida, boa, precisa, né? Pra caça, pra defesa, pra sua casa. Espalo. Bela arma. Detalhe, né? O carregador de 5, né? Que a gente vai dar tiro com ele agora. Ele vem com esse... Essa adaptação aqui, pra você poder fazer uma empunhadura mais confortável, né? Então, gostosa, né? Vou fazer aqui, efetuar cinco disparos aqui, ó. Eu vou segurar embaixo aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada aqui, vou segurar embaixo e fazer essa empunhadura aqui. Carabina espingarda. Espingarda, né? Calibre 12 aqui na plataforma M4 aqui, da Uglo. A Uglo não preciso nem falar, né, gente? Ela faz... Tem mais de cem anos no mercado. É uma plataforma aqui bastante confiável, né? Essa daqui, inclusive, com 18 polegadas de cano. E a Uglo, gente, ela faz toda a linha de arma lisa da CZ, né? Que não tenho o que falar. A CZ é a Mercedes-Benz aí das armas de fogo aí, das pistolas, né? Então, uma plataforma confiável. Não tem como errar, né? É bastante manobrável, gostosa. Estou o grip dela, uma delícia, né? E é uma arma longa de respeito, né? Então, pra você ter aí numa... Uma defesa residencial aí, numa fazenda, num sítio, né? Principalmente, né? Em área rural, super recomendada, tá? Uma delícia, cara. Então, bem gostosa, bem manobrável, tá? Ela pesa 3,3 kg, né? Aproximadamente aí. Uma arma boa, cara. Gostosa mesmo. Show de bola aí. Super recomendável, né? XR7 da Uglo. Tamo junto aí. Não a criminalidade, sim a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas. Ativa o sininho aí, tamo junto. Então, gente, gostou da Uglo? Olha só, bonita, né? Onde que você vai poder encontrar essa Uglo, né? E outras armas aí também, né? Tem a Militari, tem o Mosberg, né? Tem arma pra caramba aqui. É na Cooper Armas do meu amigo Aloysio Coenho, né? Que se não fosse ele, eu não estaria filmando essas armas aí. Então, dá um confere aí na Cooper Armas, tá? Se gostou, dá aquele like. Se inscreve lá na Cooper Armas. Beleza, gente? É isso daí. Cooper Armas e Portal das Armas. Obrigado.